Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Palavras antecedem, autorizam atos, ações e consequências. Segunda, o Supremo defendeu-se da ameaça de fechamento, feita por Eduardo, filho de Bolsonaro. Terça, teve que defender a ministra Rosa Weber. Com modos do homem de Neandertal, certo coronel da reserva chamou a ministra Weber de corrupta, salafrar e incompetente. E ministros do STF de corruptos vagabundos. Haddad, um safado. Se presidente Haddad, disse ele, crianças de 4 anos nas creches teriam que segurar pênis de adultos. O tal coronel é bolsonarista radical. Despejou grunhidos logo que vazado o vídeo com Eduardo Bolsonaro pregando fechar o Supremo. Supremo que Bolsonaro já ameaçou a aumentar com a indicação de mais 10 ministros, em julho. No domingo, Bolsonaro escancarou. Eleito fará uma limpeza, varrerá, banirá para o exílio ou prenderá adversários. Bolsonaro ataca verbalmente a Folha de São Paulo, que pediu a PF em investigação contra ameaças à jornalista Patrícia Campos Mello, autora da reportagem, empresários pagaram, via Caixa 2 ilegal, campanha contra Haddad via WhatsApp. Bolsonaro ameaça retirar o Brasil do Acordo de Paris, compromisso mundial para a contenção da mudança climática. O jornal Washington Post alertou como Bolsonaro ameaça o planeta. O Financial Times emendou mineradores, madeireiros e fazendeiros agirão fora da lei na Amazônia. Edson Duarte, ministro do Meio Ambiente, aposta. Vai ser uma corrida do ouro na Amazônia. Todos terão certeza de que não serão incomodados. Neste outubro, assassinados dois indígenas e um líder camponês. Resistiam a madeireiros em suas terras. Ano passado, 110 indígenas assassinados. Sexta e sábado, equipes do Ibama e Instituto Chico Mendes atacadas. Em Buritis, Rondônia, três ônibus do Ibama incendiados. Em Trairão, Pará, trabalhavam agentes do Instituto. Uma ponte queimada e tiros. Palavras antecipam, autorizam atos, ações e consequências. Bolsonaro e falanges anunciam há anos o que farão. E é isso aí. Boa noite. Boa noite.